Em vários países a gente encontra truco de choro, né? Tem truco de choro na França, na Alemanha, até no Japão tem truco de choro, em Portugal. Tem truco de choro em quase toda a choro, na Espanha. Tocando e cantando. Com o tempo, os músicos perceberam que dava sim para adicionar letra à melodia. No Recife, Sonia Aguiar, cantora com mais de 30 anos de carreira, é uma das obras femininas que cantam nas rodas de choro. Olha, o choro cantado, que eu conheço, foi a Daniel Fonseca, né? Que é a rainha do choro, né? Ela que introduziu mais essa parte aí de choro cantado, né? E a característica dela é cantar o choro muito rápido, né? Então, ela tornou-se a rainha do choro. E eu sempre ouvia... Quando eu vim conhecer o choro cantado, foi através do Pedro Consuelo. E aí E aí